E aí pessoal, Letícia Pazeiro da Caras aqui. No vídeo de hoje a gente veio falar pra vocês do assunto do momento, a fazenda, né? E tá rolando briga de um lado, chororô do outro, entre muito romance, as notícias sobre o reality show não param de aparecer por aqui, né? Bom, como sempre nós vamos te contar tudo o que tá rolando e aí vocês estão preparados ou não? Se você tá preparado, fica aqui com a gente pra saber tudo o que tá rolando, tá? E aí gente, né? Tati Dias, Diego Grossi e Bifão estão na roça dessa semana. O que vocês acharam, hein? Quem é que vai pra casa dessa vez? Não deixem de comentar aqui suas apostas com a gente pra gente saber. Bom, pra começar o vídeo de hoje a gente veio contar um pouco sobre o que rolou com a Tati Dias no reality show. E olha que ela tá sendo super comentada entre os internautas nas redes sociais, hein? Tem comentário pra todos os gostos e opiniões também, mas a gente vai te explicar tudinho o que que rolou. É que a participante não conseguiu segurar a emoção e acabou se descontrolando em rede nacional depois da formação da roça, que aconteceu na noite dessa última segunda-feira, dia 14. Ao ser indicada pra Berlinda dessa semana, a ex-participante do De Férias com o Ex-Reality da MTV esbanjou irritação, gente. Pra quem quiser se ver, viu? Na cozinha do confinamento da TV Record. Vocês já devem ter visto, né, o vídeo circulando na web, certo? Bom, pra quem ainda não viu, ela falou ao Lucas um pouco sobre achar o seu discurso extremamente desnecessário. E ainda completou dizendo assim, olha... Foi imbecil, ao vivo, não vou esquecer. Todo mundo defende ele, tem que parar de ser assim, tá louco? Bom, ela tava mesmo super irritada, hein? Acontece que não foi só isso que rolou. E visivelmente alterada, a Tati caiu no choro logo em seguida. E ainda completou dizendo assim... Bom, gente, no final, o Bifão ainda fez questão de comentar que Tati já não deveria estar esperando muito do pessoal. E que já havia comentado sobre isso no outro reality que participaram juntas, fazendo menção ao programa da MTV. É, participar desse tipo de programa deve ser mesmo muito complicado, né? Elas já deveriam saber. E bom, os bafafas envolvendo a Tati Dias não pararam por aí. E ela acabou virando assunto mais uma vez entre os internautas. E quer saber qual o motivo? A gente vai contar pra vocês. Depois de uma discussão bem feia entre as POs, Andréia Nóbrega resolveu abrir a boca pra falar mal da Tati em um bate-papo com os amigos do reality. A empresária criticou muito a personalidade da competidora e ainda fez um comentário nada elegante sobre o corpo da Tati, viu? Ela falou assim, ó... É falsidade, ela não é simpática. Ela obriga as meninas a ser escrava dela. Mas ainda continuou, viu? Não parou por aí, não. E ela cutucou um pouquinho mais e falou o seguinte, Eu nunca vi uma bunda tão grande e feia pra lá e pra cá. E como já era de se esperar, né? Mais um vídeo do reality viralizou na web. E qual vocês acham que foi a reação dos internautas? Eles detonaram a ex-mulher de Carlos Alberto Nóbrega, né, gente? Mas também teve o contrário, né? Teve fã da Andréia rolando por aí, né? Ficou comentando coisa boa, enfim. Acho que a gente pode esperar por mais notícia que vai rolar na Fazenda. E aguenta aí que a gente vai contando tudo pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quero saber sua opinião. Você concorda com a Tati ou com a Andréia? Acha a atitude da Andréia legal ou não? Comenta aqui pra gente saber, tá bom? É isso. Um beijão e até a próxima.